Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lança e maconha segurando Ima de piranha safada relaixando Ima de piranha safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha P�itação do bagulho é doidão Trago essa puta que aí vou Morgan, safada Cê tá malvada, implica malvada Trava na ponta, não pique não para Vai sentando de palhaço vai ser também palhaço Vai sentando de palhaço vai ser também palhaço Será que ele fica? Sua coro brago Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita, segue cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtir na onda Naquele clique, só corotado Me chamam de proibido, tô quem viciou Combinação perfeita, segue cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá da novinha Só sou cadiana, você tá doente Só sou cadiana, você tá da novinha Só sou cadiana, você tá da novinha Só sou cadiana, você tá da novinha Mas esse é DJ Holanda, tá lançando a nova moda É DJ Holanda, Ima de Piranha Ima de Piranha É DJ Holanda, Ima de Piranha